Eu comecei a refletir e pensar do quanto era importante a fotografia como suporte de memória, como um resgate de uma história que pode se perder ou pode se perpetuar. Música Minha fotografia documental é uma fotografia humanista, que resgata relações de laços, de afetos, com quem a gente se propõe estar fotografando. Música Que a gente pense na importância que a fotografia tem para a construção, de mostrar um espaço que há muito tempo foi desconstruído pela grande mídia. Música Essas imagens eu tento trazer de alguma forma a minha versão dessa história, dos fatos, que algumas favelas vêm sofrendo na cidade do Rio de Janeiro. Meu nome é Marcos Diniz da Silva, conhecido como Ratão Diniz, nascido e criado na favela da Maré. Música 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 Música